Olá, gurias e gurias, tudo ok? Espero de coração que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Luciano de la Vega, que sou a Ijo. Esse vídeo é um vídeo de resenha do shampoo e condicionador longo dos sonhos da Euseb. Eu já fiz a resenha da máscara dessa linha, que é o Creme Milagroso de Euseb Longo dos Sonhos. E é o seguinte, toda vez que eu ia no mercado eu via essa máscara e tal... Eu já comentei aqui com vocês, quando eu vou testar uma linha nova ou uma novidade para mim, eu sempre começo pela máscara. Se eu curto a máscara, depois eu vou atrás do shampoo, condicionador, vocês são assim também? Então, depois de muito tempo de ter aprovado a máscara e o vídeo da resenha está aqui no card, eu venho trazer para vocês a minha experiência com o shampoo e condicionador longo dos sonhos. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, ativando o sininho medônimo. E se tu já é inscrito no canal, confere a tua inscrição, porque o YouTube madrinho andou desinscrevendo uma galinha. Socorro, Jesus, por quê? Não é mesmo? Já deixe o like nesse vídeo, porque talvez vocês ouçam o barulho de água, é a família na piscina e eu aqui gravando o vídeo para vocês, porque estou muito comprometida com o canal, com a nossa amizade virtual, nesse ano de 2022. Vamos começar falando da linha Longo dos Sonhos, que é uma linha focada nos cabelos já longos. É para preservar a saúde, principalmente das pontas do cabelo, para que a pessoa não perca o comprimento de cabelo através da quebra e também daqueles cortes de manutenção, já que o cabelo ficou todo rarinho e estrupiado. Meu cabelo é longo? Não é, gente, é tão pouquinho... Eu reduzi um pouco o comprimento, porque ele está todo aqui encaraculado, né? Tudo... Né? Vocês sabem, é do lado, é essa textura aqui que eu não sei o que é. Mas ele está de médio, né? Ainda não é do cabelo longo. E aí é que entra a questão de tudo vai do teu desejo, da tua percepção, daquilo que se enquadra melhor para ti. Está dizendo que é uma linha já para cabelos longos. Mas tu quer deixar o teu cabelo crescer, mas devido a químicas ou dano térmico, o teu cabelo sempre quebra nas pontas. Essa é uma linha que vai agir diretamente na preservação das pontas do cabelo. Então, ela é indicada para o teu caso também, para te ajudar a não perder esses centímetros e finalmente ver o teu cabelo crescer. Eu estava, assim, numa fase ali que o meu cabelo estava legal, mas as pontinhas não tinham o que eu fizesse nas pontinhas, que desse jeito de trazê-la de volta ali naquela aparência saudável, uma seriosidade, dela sempre ali aquela aparência de seca, espigada, não estava legal. Não foi com essa intenção, né? Foi só de, ah, minha nossa, eu ainda não testei esses dois, vou testar. E o que eu senti com essa linha foi um efeito de reconstrução com muita emoliência e sim, eu vi uma ação muito positiva nas pontinhas espigadas do meu cabelo. Já começou a ligar um jeitinho de saudável, realmente uma reconstrução. E aí foi só alegria, né? Porque eu estava pensando assim, vou ter que passar a tesoura. Se eu tiver que passar a tesoura, não vai ser os quatro dedos que eu achei que eu teria que tirar, vou cortar bem menos, porque essa linha já deu uma recuperada muito boa nas pontinhas do meu cabelo. Porque estavam, como eu disse, bem espigadas. Não me lembro muito bem quanto eu paguei no kit. Eu comprei o kit, né? Aquela vez que vem já o shampoo em condicionador, uma caixinha. E então, eu comecei a achar nota, eu deixo aqui a informação pra vocês. Se eu não achar, o que eu posso dizer é que, sei lá, entre 20 e poucos reais, quase 30, é o que eu acho que eu paguei nessa linha. Agora vamos falar sobre o shampoo, longo dos sonhos, shampoo salvador. Adorei porque ele realmente salvou as pontinhas do meu cabelo. Esse shampoo não é liberado para as técnicas no e low pool. Eu não ligo, não faço uso dessas técnicas, mas é importante ressaltar, porque tem muita gente que, sim, faz a técnica low, no pool, então não é liberado. Ele contém querotina vegetal, vitamina e óleo de rícino, que tem aquela fama de turbinar o crescimento capilar. Então, sim, ele pode auxiliar também ainda no crescimento. Auxilia no crescimento, preserva as pontinhas. É ótimo pra quem, como eu, está aí no Projeto Rapunzel. O meu Projeto Rapunzel 2021 foi muito bem sucedido. Se tu perdeu, o link está no card e em breve eu já venho com o vídeo aí do Projeto Rapunzel 2022, porque sim, eu venho com ele. Eu gostei bastante do shampoo, porque ele é um shampoo bem cremoso, faz bastante espuma e eu adoro espuma no shampoo. E ele é, assim, bem suave nos fios. Ele faz uma boa limpeza sem deixar os cabelos todos grudados. Isso é muito importante. Tu já deixou o like no vídeo? Não? Então, já deixa o like pra dar sorte pra 2022 aí, porque eu ouvi falar que quem deixa o like nos meus vídeos tem prosperidade em 2022. Vai querer arriscar? Deixa o like. Agora, eu vou falar do condicionador do longo dos sonhos. Condicionador Desata Nós. E, gente, é um nome perfeito, porque ele é muito, muito emoliente. E tu, ao passar nos fios, tu já sente os fios bem molhinhos, se soltando, sabe? Assim, olha, nossa, que manteiga. O condicionador é, sim, liberado para a técnica de low-cool. Ele é bem cremosinho, bem consistente. Uma consistência, assim, de máscara mesmo, daquelas que tu vira e não cai do pote. Gostei disso também. Assim da aplicação, tu já sente os fios desmaiando. É aquele tipo de condicionador de esmaia fios. Eu deixo agir ali em dois, três minutinhos, não deixo muito tempo. E é o suficiente já para o cabelo ficar show. Há mais uma semana eu estou usando essa linha e já vi os resultados bem como são da proposta da linha mesmo. Esse resultado legal aqui nas pontinhas, que estão mais sedosas, recuperadas. O cabelo mais macio, soltinho, sem embaraçar, trancar os fios. Ele dá volume, acho que já deu para me perceber. Ele encorpa aquelas pontinhas espigadas que estavam ali, né? Tipo, ai, meio mirradinha. Já estão também, assim, bem mais encorpadas. Dá um brilho muito bonito no cabelo. Eu não sei se vocês vão notar. E quando eu não estava na piscina, só esses dois estavam muito bons para manter aí o meu cabelo de boas. Agora que eu estou de ver na piscina, eu estou usando também uma máscara, que é show de bola, em breve, resenhada aqui no canal. Não, eu acho que eu já resenhei. Não sei se eu já resenhei. E vem para o meu cabelo. Eu acho que essa linha é acessível, tanto assim para encontrar, quanto no valor. É um bom investimento para quem está no projeto Rapunzel. e reconstrução com imunência. Poucas vezes eu vi isso e essa é a linha. Muito obrigada por ter assistido este meu vídeo. Até aqui. Fiquem todos com Deus, se me terem saudáveis. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau.